Querida mãe, vim da eternidade pra tentar lhe encontrar, e seus legados contemplar. Vim pelo vento, e a ti nasce o sentimento de poder um dia me encontrar. Meu filho, viajei pelas estrelas buscando lhe encontrar, mas sei que um dia iremos estar juntos, ao amanhecer, e meu amor por ti, voltar a florescer. Bora gente! Salve o mundo do samba! Oswaldo Cruz e Madureira! Sacode Portela! Robô! Portelense de verdade que defende Oswaldo Cruz. Cante comigo Portela! A Portela chegou, fazendo a festa da nação negreira. É a letra e a lua, o samba vai relembrar. Essa memória afro-brasileira. A Portela chegou, fazendo a festa da nação negreira. É a alegria no ar, o samba vai relembrar. Essa memória afro-brasileira. Voando, voando, voando pelo céu da imaginação. Vou nessa carta de amor, vou nessa carta de amor me apresentar. O samba! 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 O Brasileiro fame, o samba! 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 Afro-brasileira Bate forte o tambor A porta ela chegou Fazendo a festa da nação negreira É alegria no ar O samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira Voando pelo céu da imaginação Começo as cartas de amor me apresentar Oi, ar me traz o vento Expressando o sentimento A matriaca de uma história secular Nasci densa africana Sou luz dama Herança da cor Seus olhos clarearam meu destino Na emoção do desatino Me deixou o mar pra preservar sua geração Ora, iê, iê, o Dá licença o ritual Ora, iê, iê, o O presente é teu mal Hoje com quem na felicidade Ofendo ouro, aceitando a liberdade Ora, iê, iê, o Dá licença ao ritual Ora, iê, iê, o O presente é teu mal Hoje com quem na felicidade Ofendo ouro, aceitando a liberdade Samba Samba traz no rumo sua arte Luz a tarde em seu barco cultural Nas lutas sociais pela igualdade Vira a riqueza desse rio do carnaval Filho dessa resistência Sou consequência da força e coragem Nas mães guerreiras que heroína abraçou E a amor que ela canta em seu favor Caô, caô, sua alma é de xamu Cabeça e lei, meu espelho é você Caô, caô, sua alma é de xamu Cabeça e lei, meu espelho é pra dizer É assim, na poesia dos meus versos Essa carta é manifesto De garra, místices, viver A manhã que a serpente floresceu A seu povo concedeu Voltar, ficar mortado, velho em casa E de exageros, não esquecer já Mate forte o tambor, a portela chegou Mas é uma festa da nação negreira É alegria no ar, o samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira Mate forte o tambor, a portela chegou Mas é uma festa da nação negreira É alegria no ar, o samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira Voando pelo céu da imaginação É alegria no ar, o samba vai relembrar 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 É alegria no ar, o samba vai relembrar